Galera, está meio escuro, sem flash, como vocês sabem, celular pobre é assim. Estamos retornando para Tailândia, mais 109 por retorno, então vamos nessa aí. Tchau. 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 Galera, 54 quilômetros, 2 horas e 25, mede 22 e meio, estando aqui na Águas Claras. Vamos tomar um pouco para dar uma hidratada. Vamos tomar um pouco para dar uma hidratada. E aí galera, desafio concluído. Eu vim de Guianésia para Tailândia, 107 quilômetros, 4 horas e 43 minutos, média de 22,6. Batei a média da ida, a ida foi 5 horas do batido. Então vale a pena, obrigado a todo mundo aí. A galera que apoiou, Bike Cross Tailândia na área, minha esposa. Amarildo, abraço para você. Um cheiro nas nádegas. Abraço, eu estou ofegante, cheguei agora, então recuperar um pouco aqui e tomar uma aguinha. Vamos lá, valeu. Deus abençoe a todos. Então, compartilha, se inscreve no canal, assiste no sininho aí, espere para a galera. Dá o like, ajuda aí. Valeu, abraço a todos. E Deus abençoe.